Deixe o seu like e inscreva no canal! De Fábia Oliveira, do portal Enhoff, a consagrada atriz precisou ser hospitalizada para sofrer um acidente. Vejam só, pelo fato da idade dela já estar avançada e isso pode ocasionar vários outros problemas. Então, de fato, é algo a se preocupar. Ainda de acordo com veículos de comunicações, Fernanda Montenegro levou um grande tombo, o que levou à paralisação das filmagens do filme Dona Vitória, da Globoplay. A veterana iniciaria as gravações do longa, do qual é protagonista, mas a recomendação médica é de que ela fique em repouso nos próximos dias. Olha só, pessoal, com a ausência de Fernanda Montenegro, as filmagens do filme foram paralisadas por tempo indeterminado. Olha aí, pessoal, se você curte e ficar bem informado, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Eu sou o Washington Isboy e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!